Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Lamentável a notícia sobre a prisão do ecologista e apresentador de televisão Alcides Filho. Nos conhecemos nos anos 80, quando ele foi meu professor de biologia no Andréas Leão 13, ali no centro de Teresina. Depois voltamos a nos encontrar na rádio São José dos Altos, quando ele me concedeu a entrevista. Várias entrevistas, aliás, sobre questões ambientais no Piauí. Alcides Filho sempre foi um grande defensor do meio ambiente e adepto do jornalismo de aventuras. Ele também foi um desbravador. Foi ele quem, pela primeira vez, nos trouxe fotos sobre a Praça Pedro II Antiga, com imagens da antiga divisão social que havia naquele espaço. Pobres na parte de cima, ricos e remediados na parte baixa. Ele também nos trouxe informações sobre o navegador português Nicolau de Rezende, que em 1571 naufragou no delta do Parnaíba com uma fortuna em ouro e pedras preciosas. Seu tesouro nunca foi encontrado. Lamento também, profundamente, a postura do pré-candidato a governador Rafael Fonteles, do PT, durante visita ao mercado do Parque Piauí. O candidato parecia completamente embriagado, pedindo panelada com pimenta e arroz, querendo se mostrar popular diante dos seus partidários, fazendo gracinhas também com o jornalista Efraim Ribeiro. Nada a ver com a postura que se exige de um candidato a governador. A primeira recomendação seria exatamente não beber e aparecer em público durante a campanha. Em 2014, o então governador Zé Filho, do MDB, era chamado de Zé Pinguço, Zé Whisky, pelos petistas. Tudo indica que o feitiço sempre volta contra o feiticeiro. Fica agora o questionamento. Como será que se vai chamar Rafael Fonteles daqui em diante? Ele já é chamado de Pé de Chumbo. Será conhecido também como Pé de Cana? Aos amigos e leitores, eu informo que estou trabalhando na conclusão de um novo livro. Será uma obra contando a história da política altuense, desde os seus primórdios até os dias atuais, passando pelos principais acontecimentos de cada década. O lançamento deve ocorrer no dia 12 de outubro, no centenário da nossa querida cidade de Altos. Obrigado a todos e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.